Então é de você que todo mundo tem medo? Me diz uma coisa. Que tipo de bicha fica atrás de um suéter de Natal? Quer saber? Cai na real. Você nem é assustador, nem é assustador. E vamos falar dessas espátulas de manteiga. O que há com essas espátulas? Tá tentando compensar alguma coisa? Talvez alguma coisa pequenininha que você tem no meio das suas pernas, Sr. Kruger? Olha só, você tem essa coisinha minúscula aí. E o Jason tem todo aquele tamanho e... Oh!